Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo vamos falar sobre a live de Júnior Viana Locking Down Mas que live foi essa? Mas onde é o assunto? Eu gosto de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like Para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando de vocês que este é um canal de entretenimento Onde eu trago polêmicas, notícias, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito, ativar o sininho de notificações Porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui no canal Para começar a falar dessa live, eu gostaria de falar logo sobre um dos melhores momentos da minha concepção Que foi Júnior Viana, filha de Júnior Viana, cantando dois lindos louvores Cara, essa menina canta muito Então vamos ver esse momento assim que pra mim foi muito top Pois é rapaziada, uma pena que ela cantando esses dois louvores Que foram lá no final da live, era pra ser no começo Porque essa menina, ela canta demais Vocês viram aí o timbre dela, cara, é demais Ela canta alto pra caramba E assim, velho, eu gostei demais da apresentação dela na live de Júnior Viana E pode ter certeza que essa menina aí tem um futuro brilhante A outra coisa que me chamou bastante atenção é a questão da abertura da live de Júnior Viana Quem começou foi o forró escolhoso, o forró aí de cremozinho Que vem chamando bastante atenção nas redes sociais Foi aquela resenha bastante divertida E tenho que mostrar aqui pra vocês também E a outra coisa que chamou bastante atenção em live é a questão do cenário E o cenário de Júnior Viana não foi um daqueles melhores dos melhores cenários Mas foi um cenário que nos lembra muito Salão de festa, aqueles salão bem antigos Eu acho que esse foi o propósito de Júnior Viana Mas foi um cenário muito top, eu gostei de tudo, de verdade, da live em si E o cenário não tá, como eu falei, não era um dos melhores dos melhores dos melhores Mas é um cenário propício para o que Júnior Viana vinha querendo trazer Numa participação, algo bem simples, mas algo muito importante Então a questão do cenário que eu achei que faltou um pouco a desejar Mas eu acho que esse foi o propósito dele Ser algo simples, mas ser algo importante A outra coisa que chama bastante atenção em Júnior Viana Com esse momento aí do piseiro em alta Júnior Viana é um dos poucos cantores que ainda utiliza a banda completa Então a banda de Júnior Viana ali estava completa Eu acho que seu baterista que se acidentou, ele acabou falando na live ainda Mas a banda dele estava completa, estava tudo top Aquele forrozão mesmo, que as pessoas que gostam do forró antigo Estavam gostando demais da live de Júnior Viana Porque ele ainda é um dos poucas pessoas ainda que mantém essa identidade Eu não estou falando que os cantores estão tudo indo para o piseiro Mas enfim, é bom ter vários cantores no piseiro Porque só faz ajudar o gênero Mas também nós não podemos esquecer do forró das antigas Com banda completa E isso Júnior Viana até hoje vem mantendo Ele é um dos poucos cantores assim Que não larga o seu verdadeiro forró para cantar piseiro Então assim, muito top Lembra a todos vocês que eu acho que piseiro é um gênero E forró é outro assim, essa é a minha opinião Rapaziada, outra coisa que chamou bastante atenção na live de Júnior Viana Logo no iniciozinho da live Foi a questão do áudio O áudio não estava muito bom Eu não sei porque eu assisti a live do começo até o final Eu acostumei com o áudio Mas eu achei que foi só no iniciozinho ali Depois o áudio mudou e ficou muito top Logo no início as pessoas estavam reclamando bastante O áudio está ruim, o áudio está ruim Mas isso acontece nos melhores programas de televisão Nas melhores festas Nas melhores lives também Porque é uma parada ao vivo E é inevitável que certas coisas venham a acontecer Outra coisa que chamou bastante atenção na live de Júnior Viana Foi a questão das brincadeiras Cara, todo mundo gosta do humor Porque eu acho que live não é só o cantor ir lá Pegar o microfone do inicio até o final E só cantar, cantar, cantar Fica uma parada muito enjoativa Foi tanto que a live de Júnior Viana ontem Eu assisti do iniciozinho até o final E uma coisa que me chamou bastante atenção Não só minha, mas em questão do público em geral Tanto no Instagram, no Facebook e aqui no Youtube Foi a questão do forró escoliose ter entrado assim No meio da live Quando o Júnior Viana estava cantando Parou a live para ir lá e pintar o cabelo dele Cara, esse momento aí foi cômico Eu gostei demais, gostei pra caramba E eu resolvi mostrar aqui para vocês Que foi cremosinho e pobrezinho Na hora que entrou lá Os caras foram lá e resolveu pintar o cabelo de Viana Muito top, vamos ver Historiose! Eu vou subir o baixo Eu vou subir o baixo Eu vou subir o baixo É o que? É o pinheiro Diferente A calcinha dele Diferenciada na vitória Eita, Raquel, diferente E aí, pobre Como é que você procura? O que você vai fazer o cabelo desse cabelo? Não, mano, eu vou pintar Tem que me churar aqui ainda Pera, mano, deixa eu ir lá Pera, mano, vai vir Eu vou fazer um tatué Pera, mano, você vai vir 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 Outro momento super importante Nessa live Eu acho que isso chamou mais atenção E segurou o público bastante Embora algumas pessoas acham que não Mas o humor O humor em si Todo mundo gosta Foi do forró escoliose, cara O forró escoliose aí É aquele forró Aquela bagunça Ninguém Os caras não ligam pra tom de O forró escoliose Eu acho que é aquele forró De humor Aquele forró de brincadeira mesmo Sendo aquele forró Que os caras levam a sério E ao mesmo momento Não levam É só aquela banda ali Pra ir lá e divertir o público Mas é algo que chama bastante atenção E na hora que os caras Entrou pra cantar Tanto o Cremozinho Como o Probertinho Os caras entrou lá Fez a parte dele Chamou bastante atenção Chamou o público Os caras cantaram algumas músicas Eu até achei Algumas músicas Bastante engraçadas E muito top também Ao mesmo tempo E eu resolvi mostrar aqui pra vocês O outro momento Crítico assim Na live de Júnior Viana Não sei o que foi que aconteceu Mas a live travou Duas vezes E assim O pico da live Tava batendo ali De 40, 50, 60 65 mil pessoas Assistindo simultaneamente E na hora que a live travou Ao mesmo tempo assim O público caiu bastante Saiu desse número aí Foi pra 7, 8 mil pessoas Assistindo Mas depois os caras Consertaram lá E a live voltou novamente E aí o público Começou a assistir de novo Mas ficou batendo aquele pico ali De 20 a 30 mil pessoas Então assim A live travou duas vezes Não sei o que foi que aconteceu Não sei se foi queda de energia Ou foi queda lá de Da internet Eu não sei Mas assim Não atrapalhou A live em nada A live não saiu perfeita Né rapaziada Nada é perfeito Mas foi aquela live Que deu para o público Se divertir Como eu falei no iniciozinho Do vídeo Live não é só isso Cantou pegar o microfone Lá cantar 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 Ainda mais nesse momento Onde as lives Já tá dando aquela saturada Então as pessoas Vão lá pra se divertir Mais um pouco E isso Ontem na live Júnior Viana Soube fazer Muito bem Foi uma live Bastante humorada Ele não tava ligando Pra questão de voz Não tava ligando pra tipo Ser bem organizadinha O produtor tá ali lá falando Outra pessoa Tá lá Não tem que fazer isso Não Aquela live Tipo uma bagunça mesmo Uma resenha Os caras tava se sentindo Super à vontade E isso é muito bom E nós que estamos assistindo Nós que somos o público Nós gostamos muito De ver isso Não só o cantor Como eu falei Chega lá Cantar 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 Tem que ter uma brincadeirinha No meio Né gente Outro momento Super importante Até eu trouxe um vídeo Falando aqui no canal Foi a hora que Júnior Viana Desabafou Onde algumas pessoas De sua cidade Estavam falando Que ele estava fazendo Aglomeração Falando uma coisa Você sabe como é isso Né E sendo que ele estava Fazendo a live Pra ajudar famílias Que estão precisando Nesse momento Com cestas básicas Como ele deixou Bem claro na live Que ele bateu Até a meta De doações Mas enfim Eu vou deixar Esse vídeo aqui Pra vocês Eu até trouxe Um vídeo ontem à noite Falando sobre isso Mas eu vou deixar Aqui pra vocês Novamente Tem tanta gente Tem tanta gente Nesse mundo Que não quer ajudar Só quer atrapalhar Essa semana Até lá em Irassema Tinha alguns bestas Falando nos grupos Lá tá tendo aglomeração Tá tendo não sei o que Só mentira Só conversando besteira Não trabalha Não faz nada E não torce Pra quem trabalha Então A galera que tava doando Eu já passava a conta Dos mercados A gente ajudou lá Uns três ou quatro Mercantil diferentes Comprando em cada um Tá bom Então é isso aí A gente vai arrecadar Muita sexta Lá para ir acima Se Deus quiser Eu só queria dizer uma coisa Pra você Ele não morreu Pois é Como vocês viram aí Júnior Viana falando Que é gente Que fica despreocupada Que não tem o que fazer Aí fica nos grupos Nos grupos do WhatsApp Falando isso É pessoas que Pessoas que não são fã Isso aí São só minoria De a cidade Vamos dizer Uma cidade de 50 mil pessoas É 100, 200 pessoas Que falam isso Mas enfim A outra coisa Que chamou bastante atenção Na live de Júnior Viana Foi a questão Das participações Como vocês sabem Júnior Viana abriu Espaço Da sua live Para dar oportunidade A cantores Que vem começando Aí batalhando Nesse mundo da música Muito Um mundo muito difícil E com certeza A live de Júnior Viana Aí ajudou bastante Esses artistas E pode ter certeza Que eles nunca vão Esquecer Desse momento Tão importante Na vida deles Assim Teve a participação Do meu parceiro Kiko Maranhão Kiko Maranhão Que é meu parceiro Das antigas Sempre marca Lá no Instagram Teve outra participação Também Que foi de Cachorrão Dobrega Como vocês já estão Acostumados Cachorrão estourado Teve a participação De Douglas Pegador Mário Muvuca Que é da Bahia Lomário Também estamos juntos Nosso conterrâneo Teve de Xande Farinhas Negócio farinhas Negócio desse assim Não me lembro muito bem agora Teve a participação De Zé Raí Zé Raí canta pra caramba O moleque tem um timbre Assim muito top Gostei demais De ver Zé Raí cantando Ele é muito centrado Na sua voz Canta Ele tem um timbre de voz Ele canta alto pra caramba Mas não perdendo Mas não perdendo A sua identidade Eu gostei demais De ver Zé Raí cantando A outra pessoa Também cantou Foi sua filha Foi Jennifer Viana E Jeff top Também Que cantou Lá na live De Júnior Viana Teve alguma outra participação Não vi Mas se tiver Você deixa aqui Nos comentários E como eu falei A live travou duas vezes E na hora que Zé Raí Foi cantar Ele cantou ali Juntamente com a banda De Júnior Viana Porém Com tantas participações Não tem como A banda saber De todas as coisas Isso é fato E isso nós temos Que considerar Porém na hora Que ele foi cantar Ele foi cantar Com o playback Duas vezes Que ele foi cantar Deu um pequeno erro Ali no início A banda ficou assim Sem entender O que é que estava acontecendo Mas logo mais Eles ajeitaram isso Vamos ver Esses dois momentos Que eu separei pra vocês Vai de novo De novo De novo Aconteceu imprevisto Porque a banda É um pouco fraga ainda Mas tá pegando Vamos semana Vai dar certo Vai Para avisar Pois é rapaziada Como vocês viram aí Esse momento Que foi bastante assim Não foi um momento crítico Porque nem todo mundo Vai saber Todas as músicas É impossível Isso é impossível Até porque É as músicas Que ele estava cantando Ele cantou Música de Gustavo E a banda de Júnior Viana É mais uma banda Forrozeira Então assim A galera Só no forró mesmo A outra coisa Também super importante Na live de Júnior Viana Foi a questão do repertório Ontem eu vi ele Com o repertório Bastante diversificado Nós sabemos que Júnior Viana Ele canta forró Aquele forrozão mesmo Das antiga Aquele cara Que eu falei anteriormente Ele mantém a sua identidade Ele mantém a sua identidade E ontem na live Eu vi Júnior Viana Cantando músicas Da atualidade Como o DJ Ives Música de Natan Xande Avião Acho que ele cantou Música de Safadão também Cara ele diversificou Bastante o seu repertório E o seu repertório também Ele cantou Músicas suas antigas Que fizeram sucesso Como a música Laranjinha E várias outras músicas Ele também cantou Músicas de funk Como a música Danicenta Putaria Música de Danizar da Putaria Essa música aí Eu falei Danizar da Putaria Cantou música também De DJ Guga Mas só Ele cantou essas músicas De funk Mas no seu estilo Da outra roupagem Então assim A live foi bastante divertida Como falei pra vocês Eu gostei muito Dessa live de Júnior Viana Assim Teve essas críticas Que eu falei Alguns erros Mas isso é normal Como eu falei É live ao vivo E é impossível E imprevisível Você saber O que é que vai acontecer Na live Então isso acontece Com todos os cantores Safadão também fez live Aqui errou o áudio Não vamos fazer comparação Com ninguém Mas acontece com todo mundo É isso que eu quero passar Aqui pra vocês Mas eu gostei demais Da live Mas enfim rapaziada Deixa aqui nos comentários O que foi que você achou Da live de Júnior Viana Na minha concepção Foi uma das melhores lives Do cantor Bom gente Muito obrigado Pra vocês nos assistirem até aqui E eu espero você No próximo Tamo junto Tchau